e bora lá bora lá rapaziada Shiba Inu o que que temos aí para essa semana vem comigo né semana não na verdade hoje já tem revelação eu cante a Shiba Inu e vamos aqui passar uma notícia tá servidor oficial aí do Shiba passou lá no Discord desenvolvedor Chitoshi o irmão do Yoshi compartilhou recentemente alguns dados aí do que ele planeja aí nesse mês de acordo com o mesmo um certo percentual de todos os lucros serão dedicados a apoiar a série de projetos focados na comunidade através de um veículo de investimento proprietário notavelmente esses projetos seriam necessários para usar o blockchain shibarium para receber e financiamento dessa forma equipe Shiba Inu que a adoção da solução de camada 2 que é o shibarium em alguns casos no entanto os projetos usuários não precisarão usar aí o shibarium se isso se encaixar né em seu caso de uso específico o financiamento será alocado através aí do dojdom né tá ali com 2g y é no fim de torná-lo um esforço liderado pela comunidade usuários pode votar aí com a esperança do bone também tá como explicado aí por Chitoshi a porcentagem exata dos lucros aí do ccg né do jogo aí serão alocados aí enfim será aí no entanto menos de que 45 por cento aí dos seus lucros mensais né conforme a equipe relatou a Shiba Inu o Brasil também planeja alocar cerca de 5 porcento bruto aí de todos os lucros no objetivo aí de reduzir o supply né vai lucrar bem né o lançamento ele vem agora no dia 6 tá dia 6 aí tem esse lançamento aí do jogo na Play Store em geral Brasil aí você que tá aí qualquer canto do país vai poder acessar né bom e os outros cinquenta por cento a Kusama afirma que não revelará para onde vai outras metades até porque é pessoal né tem tudo ali então é uma empresa para a equipe também né tem as coisinhas para fazer os projetos para tocar né deve vir outras novidades por aí ele vai usar aí os outros né os outros recursos ali em off né recursos não os outros lucros né e tá aí envolveu um shibarium aí no meio é porque eu igual eu falei o shibarium ali é o foco né principal do shiba Inu para redução de supply é uma camada dois aí que vai ter como objetivo aí trabalhar em cima disso vamos ver outra notícia extra em cima disso aqui foi uma queima referente ontem tá passou aí uma sequência de queima muito satisfatória né o dia do download aquela comemoração toda e tudo mais então logicamente teve uma queima aí de 268 milhões de shiba né que era o normal antigamente uma boa queima de shiba o famoso aí um quarto de bilhão e isso acarretou né uma aí um uma porcentagem acima então você já vê a importância ou seja se no caso tem evento tem um sentimento bom shiba Inu realiza uma queima maior que ele arredondou porque na verdade dá para ver aqui que foi de mil 867 por cento olha só saiu de uma região próximo a zero ao absoluto então provavelmente deve ter queimado 8 milhões sem 6 milhões só né e de repente houve essa queima significativa de uns exatos aqui a 280 milhões aí acarretando né essa maravilhosa queima bom dia do download shiba foi adiado então o que ia no 1 de outubro fazer aquelas revelações né sobre os dados aí do jogo como foi elaborado o jogo como vai ser repartilhado o lucro e tudo mais parece que foi adiado aí hoje ele lançará todas as histórias e tudo mais colecionado de shiba smartphone foi relatado cinco por cento do lucro serão gasto aí com a queimadura em agosto o jogo foi testado no vertinão de foi sucesso depois na Austrália boatos por aí que também o jogo está rolando lá na Indonésia e é isso vamos aguardar aí né logicamente a gente não precisa correr atrás dessa notícia já que te dei passar a informação para gente eu trarei em primeira mão aqui no canal tem cripto News Beleza comentário automático está proibido então a gente faz o que tira né é isso e assim a gente vai montando aí nossa comunidade aqui do canal da cripto News bora lá um abraço aqui para José tá tem que esperar rapaz logicamente não tô pedindo para vocês acreditar em nada não ainda mais Chiba cheio de cheio de problema é um abraço para o Félix um abraço para o Hélio pedindo para falar do FEG FEG tá muito em silêncio mas vamos ver os assuntos né tá bom é isso seu comentário é importante comente próximo vídeo tamo junto a nós um abraço a todos fui